Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Se você é novo por aqui, que está chegando agora aqui no nosso podcast, no nosso canal, então, primeira coisa, não se esquece de se inscrever no canal. Aproveita, vai lá e compartilha esse vídeo para outras pessoas para que mais gente fique sabendo sobre um assunto tão importante que é o que a gente vai tratar hoje. Outra coisa, gente, quanto mais você, ó, dá um curtir aí para a gente, mais você está ajudando no nosso trabalho. A gente faz aqui, ó, tudo com muito amor, com muito carinho para que mais pessoas tenham acesso à informação e informação de qualidade. Então, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem um episódio novo por aqui. Fica ligado também nos shorts, que a gente vai fazendo os cortes aí para vocês verem o que que está rolando no nosso podcast. Hoje, eu trouxe uma pessoa aqui para conversar com a gente sobre avaliações neuropsicológicas. O que é isso, Kelly? Muitas vezes eu lembro que quando eu cheguei no consultório do médico, assim, a primeira vez que ele me falou, ah, vai precisar passar por uma avaliação neuropsicológica. Eu era uma pessoa totalmente leiga no assunto, sobre autismo, sobre TDAH, não tinha a mínima ideia e não sabia o que que era isso, nem quem que eu tinha que procurar. Então, por isso, pensando, né, que muitas pessoas passam pela mesma situação, hoje a gente chamou a Mônica, que eu não vou lembrar de falar o sobrenome dela, ela vai falar a hora que ela começar ali, que é psicóloga e que faz avaliações neuropsicológicas e aí ela vai explicar para a gente o que que é essa tal avaliação. Olá, Mônica. Então, em primeiro lugar, agradecer por você ter aceitado estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Kelly, você pelo convite. Então, meu nome é Mônica Escoiciato, eu sou psicóloga, eu atuo com avaliação neuropsicológica desde a época da faculdade, onde eu entrei num projeto do Instituto Pelé, que a gente fazia avaliações neuropsicológicas de crianças que não tinham condição de pagar pela avaliação. Então, desde o quarto ano da faculdade, eu trabalho com avaliação. Além disso, né, tenho vários cursos na área de neuropsicologia, neurociência, terapia cognitiva comportamental. Então, a minha primeira especialização foi em psicomotricidade relacional, que é algo que é muito bacana também, mas eu trabalho muito com psicodiagnóstico, né? Então, hoje eu comecei a minha carreira toda com atendimento infantil. Então, eu sempre fiz avaliação de crianças e adolescentes. E aí, esses pacientes cresceram, né, viraram adultos e eu comecei, então, a atender também os adultos e desde então a minha agenda choveu de adultos, jovens adultos, né? Então, hoje eu também faço avaliação neuropsicológica com adultos, né? Na verdade, meu público atual são mais adultos, realmente. Em relação à avaliação neuropsicológica, o que é, por que que ela, por que que precisa fazer, quem pede, enfim. Sempre que a gente observa que a pessoa, eu falo muito paciente, tá? Mas que a pessoa tem algo no seu comportamento, nas suas emoções, que traz prejuízo pra vida dela, no social, na família, né, no seu dia-a-dia. Então, o profissional que atende, às vezes o médico, o pediatra, o neurologista, ele solicita a avaliação neuropsicológica. Tá, e pensando assim, né, tipo, você fez faculdade de psicologia. Isso. Mas aí você precisou fazer mais alguma especialização, alguma coisa pra fazer as avaliações? Ou, tipo, tem que ser psicólogo que faz? Qual profissional? Eu posso, porque às vezes a gente pode, pras pessoas saberem também quem elas devem procurar, né, Morita? Isso. É um psicólogo? É um... Por que que a gente fala neuropsicólogo? Isso. Ou um pedagogo pode fazer? Um psicopedagogo pode fazer? Então, assim, o pedagogo pode fazer, tem pedagogos que têm a especialização em neuropsicologia. No entanto, o pedagogo, ele não tem habilitação pra aplicar alguns testes, né, tem testes que é de uso exclusivo do psicólogo. E na avaliação neuropsicológica, normalmente a gente utiliza alguns testes que são de uso específico do psicólogo. Então, de certa forma, a avaliação com o pedagogo, ao meu ver, tá, gente, fica faltando alguns testes, né? Que ele, desculpa, qual que foi a outra pergunta? E aí, qual que é a formação, assim, dessa pessoa? Só se o psicólogo precisa ter uma outra especialização, se ele é já habilitado pra... Tá. Então, o psicólogo, ele pode sim, mesmo sem ter a especialização, ele pode sim fazer a avaliação neuropsicológica. Então, eu, quando saí da faculdade, eu, obviamente, eu não tinha nenhuma especialização na área, mas eu já tinha uma experiência na faculdade, desde a época da faculdade. Então, meu primeiro trabalho, ele foi já pra trabalhar com avaliação neuropsicológica. Eu entrei numa clínica, onde eu fazia só avaliação neuropsicológica, né? Eu não atuava com terapia dos pacientes. Seis meses depois de formada, eu abri a minha clínica. Então, eu trabalhava em outras clínicas pra conseguir dar conta da minha, aquela coisa, né? Sim. Então, sempre, o meu trabalho sempre foi com avaliação neuropsicológica. Aí, obviamente, né, no decorrer dos anos, eu fui fazendo diversos cursos na área de neuropsicologia, terapia cognitiva comportamental, neurociência, comportamento, psicopatologia. Essa é a minha área de atuação. Eu sempre fiz cursos nessas áreas, né? Então, o psicólogo, ele pode sim, né, fazer a avaliação sem ter uma formação específica pra isso. Só a psicologia já o habilita a fazer a avaliação neuropsicológica. Tá. E como que eu, que nem eu falei pra você, né? Quando eu cheguei lá, a médica solicitou que passasse por uma avaliação neuropsicológica pra que, no caso, era pra saber do TEA mesmo, né? E aí, eu fui procurar uma profissional que fizesse aquela avaliação. Como que é o médico que determina quais são, o que que ele quer que seja investigado? Ou isso é, depende também, às vezes, fica meio que a critério desse profissional que vai fazer a avaliação neuropsicológica e diz, ah, já vamos incluir mais alguma coisa aqui junto pra gente. Porque aí eu lembro que a gente foi solicitado o TEA, mas também foi pedido pra saber a questão, acho que cognitiva mesmo, na parte, né? Intelectual. Intelectual, assim, pra saber outras questões, né? Ah, então, tá, vamos por partes. Assim, existem diversas formas que o paciente chega à clínica. Por indicação médica, por indicação da escola e o próprio paciente que percebe algo diferente no comportamento e busca a avaliação. O médico, ele não estabelece critérios pra avaliação neuropsicológica. O que ele pede é, solicito avaliação neuropsicológica ou teste de QI, investigação de autismo. Mas, normalmente, ele nunca vai te pedir qual teste você deve aplicar. Alguns médicos até pedem pra aplicar a escala Westler. Essa eles pedem, que é o VISC e o VAIS, que esse é o de uso exclusivo do psicólogo, né? Que o pedagogo não poderia, não pode aplicar. A outra forma de... é quando a escola sugere, porque apresenta alguma dificuldade de aprendizagem ou de comportamento e solicita avaliação. Eu vou te falar como eu trabalho, tá? Eu sei que tem profissionais que fazem avaliações fragmentadas, né? Que seria, ah, eu avalio só o autismo, eu avalio só o TDAH, eu avalio só a superdotação. Ou só borderline, enfim, outras psicopatologias. A minha avaliação, ela consiste em anamnese, onde eu faço anamnese com o próprio paciente, quando é adulto. É até importante a gente falar, assim, o que é anamnese, né? Porque eu chego leiga lá e, assim, o que ela tá falando, né? Anamnese. O que é anamnese? Anamnese é a coleta de dados, é o acolhimento da demanda. É onde eu vou querer saber do desenvolvimento do paciente desde a barriga da mãe. Então, muitas vezes, né, o paciente adulto, ele não sabe como que foi a gestação, se a mãe amamentou, por quanto tempo, etc. Nesses casos, normalmente eu peço também pra fazer uma anamnese com a mãe, com o pai, com algum familiar que conviveu com esse paciente desde a infância. Tem casos que eu faço até três anamneses, já fiz até quatro, tá? Então, às vezes, é marido, é filho, é mãe, é pai, enfim, tá? Então, na anamnese, a gente vai perguntar pro paciente, né, tudo que ele lembra da infância, tudo que ele lembra da adolescência, enfim, as dificuldades que ele passa. Então, é uma investigação bem minuciosa. A partir disso, eu faço a escolha dos testes que eu vou aplicar nesse paciente, né, de acordo com aquilo que eu observei na anamnese, eu escolho os testes. Toda a minha avaliação, eu aplico a escala Weschler de inteligência. Pras crianças, é o Vizc, pros adultos, é o Vizc. Nesse teste, a gente avalia o potencial intelectual do paciente. Então, ali, a gente já vai saber se esse paciente tem uma inteligência na média, abaixo da média, acima da média, superior, se tem superdotação ou não. Tá? Então, assim, testes emocionais de personalidade, testes específicos pra investigação do autismo e TDAH, as escalas de inteligência. Então, é uma avaliação bem completa, né? A gente avalia potencial intelectual, cognitivo, emocional, socioemocional, funções de atenção, concentração e memória, personalidade, psicomotricidade. Então, é bem completa a avaliação. E aí, a partir disso, eu correlaciono os dados quantitativos dos testes com a minha observação clínica, que seria o qualitativo, e elaboro o parecer neuropsicológico. Então, quando você fala, né, parece que a base de tudo começa mesmo na anamnese, né? Exato. De ter uma boa anamnese e de saber... Porque aí, gente, vamos pensar ali realmente no adulto ou mesmo naquele pai. Porque eu lembro também, assim, muitas coisas quando você vai no médico do seu filho e ele fica te perguntando, ele faz isso, mãe? E aí, você para, né, pra pensar, será que faz? Você nunca parou pra observar, na verdade? Ou, eu falo sempre, assim, pras pessoas, né, se você tá vendo alguma coisa que você acha estranha, que você acha que, ah, não tá... tô com uma pulguinha atrás da orelha e que aquilo ali tá me incomodando, né? Anota. Porque muitas vezes a gente vai aí no profissional e você não lembra na hora, né? O que é que eu tenho que falar pra você? Isso, isso acontece bastante. E aí, eu fico... e aí parece que se você deixar... porque você tá vendo a pessoa ali, naquele período que você tá com a pessoa ali, né? Isso. E aí, se você esqueceu de algo importante, às vezes você não vai conseguir observar naquele pouco tempo, né, Mônica? Sim, exatamente. Por isso que é bem importante uma anamnese bem direcionada, né? Então, a anamnese eu faço igual pra todo mundo. Todos os pacientes, independente da demanda, as perguntas, elas são as mesmas, né? A anamnese, assim, é o que eu sempre falo, é a coisa mais importante. E tem também, né, a visão das pessoas é muito diferente. Às vezes o paciente tem uma visão X, a mãe tem uma visão Y e o marido uma visão Z. Totalmente diferente. E aí, é bem bacana. Mas hoje a gente tem testes também. É, eu ia te perguntar, mas aí, quando cada um tem uma visão diferente. Isso. E aí, às vezes até, eu ia até mais pra frente ia te perguntar isso, assim, se algumas vezes eu vou lá querendo direcionar esses testes, por exemplo. Porque às vezes eu não quero que... Eu tô ali porque me falaram pra estar ali, principalmente adolescência, eu acho que tem uma coisa assim, né? Sim. Eu lembro quando eu fui na psicóloga na adolescência, eu menti tudo pra psicóloga, porque eu não queria estar ali, entendeu? Tem muito isso. Então, assim, eu posso manipular, entre aspas, né? E aí, como que o profissional tem que ser muito observador pra essa parte, né? Sim, tem que ter muito feeling, né? Eu tenho uma paciente, tive uma paciente, na verdade. Assim, é até legal contar essas historinhas, né? Então, foi a coordenadora da escola que sugeriu que ela viesse uma adolescente de 15 anos, porque ela tava chorando muito na escola, falando que via vultos e etc e tal. E aí, enfim, um dia ela me contou alguma história que ela achou que o professor estava fazendo uma cena. E aí, ela perguntou pra ele, nossa, professor, você tá carente? Ok, guardei essa informação pra mim. E aí, ela chega na minha sala, ela senta na poltrona e ela começa a olhar pro teto, né? E aí, eu pergunto pra ela, e você, fulana, você tá carente? Ela nunca mais teve o comportamento de ver vultos. E foi assim, era um movimento, obviamente, que eu já tinha feito a anamnese com a mãe, com o pai, enfim, com a coordenadora da escola. Ela fazia um movimento de chamar a atenção dos pais, né? Tanto que ela gosta muito, gostava muito de fazer terapia, enfim, então ela queria esse cuidado. Nunca mais apareceu, nunca mais apareceu. Então, tem sim o paciente que vai querer te manipular e vai muito do feeling, né? Do profissional, da experiência. E, obviamente, tem coisas que a gente tem que ficar um tempão ali, escutando aquilo, porque a gente tem que trabalhar com aquilo que o paciente traz, né? Eu não posso também colocar ele na parede e falar, olha, não minta pra mim, né? E aí, quando você fala, né, eu acho que principalmente quando tá sendo avaliado a questão de os filhos, Então, o casal, porque é bem comum a gente ouvir aqui, Mônica, que é assim, a mãe vai atrás do diagnóstico, mas o pai é totalmente contra, o pai não aceita que aquela mãe tá... Claro que existem casos que são o contrário também, né, gente? E existe também a negação quando a escola vem e fala, olha, você tem que levar seu filho, desses pais não conseguirem ainda, naquele momento, aceitar que tem algo que é diferente, né? Sim. Então, mas geralmente casal, quando eles não estão em acordo, cada um vai ter uma visão mesmo, né? E vai te levar a uma coisa diferente pra você. Exato. Você encontra muito, assim, como que é? Tipo, eles chegam, você consegue dizer, olha, vocês têm que chegar em um acordo ou você vai ficando a corda bamba ali, né? A gente sempre fala, né, lidar com os pais é algo que não é muito fácil, é mais complicado mesmo, o pai percebe as coisas de uma maneira, a mãe percebe de outra, e obviamente que tem que entrar num consenso, né? Claro que, por aquilo que o paciente tá vivendo, né, quando é criança e adolescente, de acordo com o que a gente observa da conduta do pai e da mãe, a gente tem um direcionamento pra aquilo, né? Mas agora, voltando a falar de avaliação, quando cada um tem uma opinião diferente, a gente tem também, muito legal, é um teste que é muito legal, posso até falar o nome dele, que é a escala SR2, que é pra rastreio de autismo. E ali, você pode aplicar no marido, pode aplicar na mãe e no próprio paciente, que são as escalas de autorrelato e heterorrelato. E aí, como é uma correção informatizada, ela faz o cruzamento dos dados e da visão de cada um em relação e os pontos de encontro, de convergência, enfim, é bem bacana e direciona também pra nossa avaliação clínica, né? Então, é bem bacana. Hoje, a gente já tem escalas, assim, que fazem essa comparação de discrepância, enfim. E tem bastante. As mães das meninas, eu tenho observado, assim, que eu atendo muitas meninas autistas, né? Elas têm uma percepção, normalmente, muito mais leve do que as próprias pacientes. Ah, não, mas isso não era assim, ela era só quietinha, ela era tímida. Ela não gostava de brincar, mas ela ficava na dela. É isso que a gente também observa. E eu acho que de alguns poucos anos pra cá, que a gente tem ouvido falar mais também do autismo em meninas, né? E aí, o que eu vejo? Que a gente já traz esse rótulo da menina sempre quietinha. Então, aquela que não dá trabalho, que é mais tímida, recatada. Porque a gente também, né, vem sendo criada pra ser bem comportada, né, Mônica? As mulheres, de modo geral. E aí, eu acho que às vezes passa mesmo mais desapercebido, né? Isso, é bem isso. Essa coisa, assim, que as pessoas falam hoje, né, Kelly, de... Ah, mas tá um surto de autismo, deu um boom de autismo. Até ontem, eu tava mexendo nas minhas coisas, e eu encontrei um dos trabalhos que eu fiz na faculdade, era um rascunho, e o título dele era Autismo na visão da psicomodularidade da mente. E aí, eu lembrei que a gente não tinha praticamente dados pra estudo. A gente não tinha quase referências de autistas, né? A gente tinha quem? A Temple Grandin. A gente tinha estudos do Léo Kanner. Não tinham profissionais atuais falando. Então, era tudo muito retrógrado, né? Enfim, a internet também não era, assim, lá essas coisas. Mas, aí, o boom, né, do autismo, por quê? Justamente porque nós, profissionais, nós não tínhamos capacidade técnica pra avaliar esse grupo de pessoas com sintomas leves. Porque o autismo era visto como algo muito além, né? Eram sempre sintomas muito acentuados. Então, a gente não tinha esse olhar, essa visão. É, eu acho que, se a gente for ver, assim, pegar 20 anos atrás, se a gente for pensar, dificilmente você vai ouvir falar de pessoas autistas no nível 1 de suporte, né? Você vai ouvir, geralmente, o nível 3, que era o que falava severo e tal. Que era o mais claro, assim, né? Aí, depois o nível 2 ali, mas eu acho que de 20 anos, assim, que a pessoa já se autodeclarar, né? Já soubesse que não fosse criança, né? Sim. E mesmo a criança, acho que seria bem, iria passar, né? Passava. Passava, mas um adulto nem pensava, né? Acho que naquela época, saber que era autista. Ó, no meu primeiro trabalho, pra você ter ideia, eu recebi um paciente, porque o paciente já vinha com anamnese, já vinha com o pré-diagnóstico. Ele era bipolar. Ele tinha 5 anos e o diagnóstico dele, neurológico, que o neuropediatra tinha passado, psiquiatra infantil, não me recordo, era bipolaridade. E eu olhava aquilo e falava, gente, o que que é isso, né? Mas tá, é bipolar, falaram pra mim, é bipolar. E aí, num futuro, eu já não atendia mais esse paciente, já não estava mais nessa clínica. E eu estava em algum lugar, em algum evento com o meu filho, e esse mesmo menino também estava. Já com 10 anos. E eu já com uma certa experiência profissional. Aí a mãe dele veio falar comigo, a hora que eu olhei, ela chamou, Ah, Floninho, vem aqui, dá oi pra Mônica. Lembra dela? Psicóloga. Eu olhei e falei, meu Deus. Pra mãe, né? Eu falei, ele é autista, né? A gente descobriu 3 anos depois. Então, assim, ele passou por mim. Entende? Eu atendia ele como uma criança bipolar. Eu tinha supervisão, né? Da dona da clínica. E passou, e passou. Então, assim como vários outros devem ter passado. Porque a gente realmente não tinha, né? Então, como é, a criança fala. E assim, ele vem já de um neuropediatra, ou ele vem de um psiquiatra que já fechou um... Exatamente, que já tinha fechado o diagnóstico. O diagnóstico pra ele, né? Né? E aí, eu recém-formada. Quem sou eu aqui, né? Enfim. Mas, a gente vê, assim, que... Hoje eu vejo, né? Nossa, como é diferente. Como o olhar da gente muda. Né? É tudo muito... É, eu acho que a gente evoluiu muito. Até, assim... Eu escuto muito essas questões, né? De... Ah, agora autismo é moda. Porque agora tudo é autismo. É... Porque a pessoa tá indo atrás do diagnóstico pra ter benefício. Que eu fico pensando, que benefício, né, gente? Mas, beleza, né? Sim. É... Mas tem também, tá? Eu vou te contar uma história daqui a pouco. Mas aí, eu vou também... A gente também vai pegar nesses casos que... Por isso que eu te perguntei ali. Você consegue observar quando a pessoa tá querendo manipular pra um lado ou pro outro? Sim, sim. Porque a gente tem de tudo, assim, né? Mas, na maioria das vezes, a pessoa não vai... Os casos que a gente mais vê, assim... A pessoa, ela sente que tem algo realmente diferente. Sim. E ela procura uma resposta pra aquilo, né? Ela tá... Aquilo tá angustiando a ela. E ela tá indo buscar algo... Porque eu sempre falo. Seja autismo ou não seja autismo, a pessoa quer uma resposta. Ela quer um caminho pra ela seguir. Exato. Porque, ah, o que que na vida adulta vai fazer diferença? Gente, faz diferença. Porque é autoconhecimento. É o fato de você saber entender por que que as suas atitudes são daquela forma. Você nunca entendeu. Parece que você é um ET ali naquele mundo. Exatamente. Com certeza. Com certeza, Kelly. Mas conte pra gente... Porque aí tá. Então, mas também daí eu escutei isso, assim, de... Ah, vocês sabiam que agora... Tem estudos que provam que um monte de pessoa tá sendo diagnosticada errada... E que não é autista e que não sei o que, tipo... Mas eu acredito também que esteja acontecendo. Também tem esse lado, né? Que esteja acontecendo. Porque aí a gente entra nisso. Sim. Também eu vejo que muita gente tá fazendo avaliação. Que muita gente tá... E será que todo mundo tem essa, né? Qualidade ali técnica? Por isso que eu falo, tem que procurar bons profissionais, gente. É, eu acho assim, tem que... A avaliação, ela tem que ser muito criteriosa, né? É, eu vi já avaliações, pessoas que fazem avaliações, é... Uma anamnese, três sessões e a devolutiva. Ou era algo menos que isso, tá? Eu fico pensando, como que você conhece o paciente e tudo mais, né? Mas enfim, tá. Em relação a... Porque dá tempo da pessoa nessas sessões... Não dá tempo, né? Tipo, que é a sessão de uma hora que a gente tá falando, né? Sim, exatamente. Exatamente. É muita coisa, sabe? Eu peço oito sessões, só que às vezes eu faço dez. Já cheguei a fazer doze. Se eu tenho dúvida, eu faço mais sessões, entende? Então, eu cobro um valor fechado. E independente desse valor, eu... Né? O mínimo de sessões é oito. O máximo é dez. Mas já ultrapassou, tá? Então, assim, o que eu penso? Tem escalas, por exemplo? Essa SR2. Então, tem alguns comportamentos ali que eles são do autismo, mas eles podem ser também de outras psicopatologias. Transtorno de personalidade esquizóide, entendeu? E aí, no resultado, vai dar lá. Transtorno de espectro autista. Por quê? Porque você foi procurar pra esse diagnóstico. Mas se eu não tiver esse olhar clínico, se eu não tiver outros instrumentos me auxiliando pra essa avaliação, eu acho que não fica fidedigna essa avaliação. Então, por isso que eu acho super importante essa investigação bem minuciosa. Então, pelo que você fala, assim, então, eu fui lá e me indicaram fazer a avaliação pro autismo. Então, muitos profissionais vão acabar fazendo já, tipo, tanto anamnese quanto tudo, pensando só no autismo. Sim. Sem abrir um pouco esse leque que, às vezes, pode não ser autismo, como pode ser outra... Exato. Como pode ser outro, sei lá, vou usar CID aqui, mas outro transtorno, outra questão. Aham, transtorno de personalidade. E pode também a pessoa ser autista e ter transtorno de personalidade. A pessoa pode ser autista e ter DH. A pessoa pode ser autista e ser bipolar. A pessoa pode ter dois transtornos de personalidade. Então, pode muita coisa. Então, por isso que eu não sei, assim, como... Eu não conseguiria fazer uma avaliação só pro autismo. Porque, assim, nós temos a escala E dos dois, né? Que é uma escala de avaliação. Então, tem quatro módulos. Módulo pra criança, módulo pra adolescente e módulo pra adulto. Pra adulto, a gente utiliza várias atividades ecológicas, enfim, escrita, texto, observação clínica, como que o paciente lida com determinadas situações e tal. Só que ela se mostrou não tão eficaz para o diagnóstico para adulto, né? Tem até estudos dizendo. Então, tá. Então, a gente já tem um instrumento que ele é padrão ouro, mas ele não é tão bom assim. Assim, nós temos a escala SR2, que ela pode ser usada também por profissionais não psicólogos, né? Pode ser qualquer pessoa para usar essa escala. Nós temos os inventários, enfim, os questionários que a gente faz. Mas, assim, quando se trata de questionário, eu respondo o que eu quiser. Eu respondo o que eu quiser. E aí, se eu quero ser autista, né? Se eu quero um diagnóstico de autismo, e eu já pesquisei sobre autismo, e eu já sei como é o comportamento, eu posso manipular, né? Que vem aí de encontro aquilo que você falou, de... Mas pode manipular? Tem como? Tem. Eu posso manipular tanto para dizer que eu sou autista, quanto para não dizer que eu sou autista. Para dizer que não é. Porque eu até quando eu fui fazer a avaliação, a minha avaliação, eu evitei, eu não... Eu busquei não procurar saber nada sobre os testes antes. E por quê? Porque eu acho que eu vou me influenciar de alguma forma se eu já souber, é, tipo, as perguntas que estão lá, se eu já souber como que é feito o teste do dados, né? Tipo, o Eidos, o que você falou. Até que, para mim, eu achei esse teste, tipo... Eu fiz teatro a minha vida inteira. Se eu quisesse lá esconder qualquer coisa, eu ia interpretar e, na minha cabeça, ia dar super certo. Porque é bem... Eu achei bem teatral, assim, sabe? Coisas que eu... Pô, desde os meus 12 anos eu faço isso. Como que? É super fácil, assim. Mas, é... Então, eu acho que a gente... Se a pessoa buscar muita informação... E eu vejo, às vezes, que a gente acaba... Quando a gente já estuda muito sobre o assunto, às vezes a gente tem que tomar cuidado, mesmo quando você é o paciente que você está passando por aquela avaliação, para você não deixar... Ser o mais sincero possível mesmo, né? Exatamente. E, assim, tem casos, tá, Kelly, de onde o paciente tenta realmente manipular. Qual o propósito disso? Realmente, eu não sei. Qual o benefício em ser autista? O que a gente pode ter de benefício sendo autista ou não, né? Quando você não é, tá, gente? Porque, assim, é aquilo que a gente volta a falar. Exato. Né? Então, assim, eu não sou autista, mas eu quero ser... Tipo, por quê? Né? O que eu vou ganhar com isso? Então, tem que perceber também quais são as motivações. Mas existe, eu tive já casos de paciente que o resultado não deu para autismo e a paciente, sim, os pacientes, enfim, simplesmente surtaram. Surtaram. E aí isso já diz muita coisa, né? Mas eu estudei, eu vi todos os sintomas, eu sei tudo, faz anos eu não sou burra, porque eu estudo. E aí? Como que você fica diante disso, né? Então, tem isso também da pessoa tentar manipular os sintomas. Então, e aí, quando pega você, que é uma pessoa... Eu tenho uma amiga também que ela... Ela também falou que já pegou alguns casos, assim, que também é neuropsicóloga. Ela falou, ah, já peguei alguns casos que a pessoa não é. E a pessoa ficou muito frustrada, assim, por não ser e tal. É... Então, tem uma responsabilidade de dizer, ó, você não é. E essa é a minha... Esse é o meu ponto. Mas às vezes aquele... Mas você pode buscar uma segunda opinião. Você vai, às vezes, buscar uma segunda opinião em quem não está tão preparado, em quem não está tão estudado. Ou, sei lá, né? Tipo, e pode conseguir isso se você meio que souber o que você tem que responder ali, tudo certinho, né? Então, esses dias uma médica, uma psiquiatra, eu estava conversando com ela. E ela me disse que ela ficou sabendo que tem um grupo na internet, grupo, que ensina como se comportar na avaliação neuropsicológica, como se comportar na avaliação com o psiquiatra e como se comportar no INSS. Então... É, eu até perdi aqui, porque a gente não imagina que existam essas... Porque, gente, a gente que convive assim sabe que é tanta coisa que você passa, principalmente com, né, os pais que têm ali com as crianças, uma rotina que muda totalmente, né? Muda. Mas a maioria que vai atrás é o adulto que está fazendo... Você não vê muitos pais indo buscar um diagnóstico, né? Não, é adulto, né? É adulto, né? Porque o pai... Só para fechar assim... Poxa, o pai, ele sabe, ele mudou totalmente a rotina da vida dessa criança. Então, assim, se você dá... Por isso que eu falo, a importância é de ter um diagnóstico certo. Se ele estiver errado, vai mudar totalmente a vida, a rotina dessa criança. E se ele, né, tiver... Então, assim, se for autista e não tiver o diagnóstico, vai ser prejudicado. E se não for autista e levar o diagnóstico, vai ser prejudicado de qualquer forma. Exatamente. Gente. Das duas formas. E aí, a gente conversando, enfim... Até com outras pessoas que já sabiam desse caso também, desse grupo, Então, são pessoas concursadas, são pessoas que vão poder reduzir carga horária no trabalho. Enfim, benefícios, assim, tão pequenos, mas as pessoas se submetem a isso, né? É. A gente tem que tomar cuidado mesmo para não cair na banalização mesmo da coisa, né? É. E a gente está falando de autismo, mas eu acho que... É que o autismo, ele te dá vários... É... Você se enquadra com uma pessoa com deficiência. Sim. Com deficiência, né? Sim. É, mas acho que eu vejo também um aumento muito grande, assim, das pessoas buscando o diagnóstico para TDAH também, né? Sim. E altas habilidades, assim. Então, altas habilidades não tem como manipular. Não tem como manipular. Então, só se você conhecer os testes, enfim, mas eu acho difícil, né? Porque como para comprar você precisa apresentar seu CRP, etc e tal, então eu acho que não. E inteligência é uma coisa que você não consegue manipular, né? Então, esse eu acredito que não. TDAH também, né? Tem sintomas, é muito questionário, né? TDAH também, a avaliação é muito... Você que fez, né, Kelly? É muito questionário, mas... Enfim, eu não sei se você fez teste de QI na avaliação de TDAH. Eu acho que... Não lembro. Não lembro se eu fiz. Não lembro. Mas, assim, eu fiz tanto teste para TDAH, sabe? Sim. Fiz muitos testes, assim. E fiz uma anamnese bem completa também. Sim. Porque... É, tem bastante testes mesmo para a identificação do TDAH, né? Então... Porque aí o TDAH eu já vejo... Eu acho um pouco mais difícil ainda também de manipular o TDAH. Porque o TDAH eu já vejo, não vejo nem pelo laudo ali que não vai ter nenhum... É... Perante a lei, assim, você não tem muitas, né? É. Mas eu vejo muita gente também para... Que entra na onda de tomar os remédios, né? É. Também. Isso. Que é muito perigoso. E às vezes... Exatamente. Se você não precisa tomar o medicamento, não tem porquê tomar o medicamento, né? Então, assim... A gente sabe... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se eu tivesse TDAH, eu não posso tomar os medicamentos. Usados para o TDAH. Eu tenho arritmia cardíaca, então não pode. Então, tem pessoas que nem sabem disso, tomam, passam mal, enfim. Mas... E, Mônica, também a gente vê um aumento muito grande, assim, eu acho que eu nem te perguntei isso, assim, né? Como se as suas avaliações são online ou presenciais, né? E aí, tem diferença do online e presencial? Tipo, porque... Eu fico pensando, como que você faz alguns testes, alguns que eu fiz, assim, no online? Como que a pessoa consegue realmente ver ali o que que você tá... O teu comportamento? Sim. Ou o teu desempenho naqueles testes? É, eu até brinco, assim, com os pacientes, né? Algumas atividades eu falo mão pra cima, pra fazer, né? Enfim, então eu peço pra posicionar a câmera. Mas, assim, claro que presencial é melhor. Com toda certeza você tá ali, diante do paciente, observando os comportamentos do paciente. Você tá vendo ele mexer a mão, mexendo o pé. Você tá vendo como ele tá vestido inteiro, né? Então, isso tudo é muito importante. No online, você vê só, né? Do peito pra cima. Enfim, mas, assim, alguns testes eu peço sempre pro paciente posicionar a câmera pra eu ver ele fazendo, pra eu ver ele realizando aquela atividade, né? Então, a gente organiza, a gente adapta algumas situações pra que fique o mais parecido com o presencial possível, né? Tem algumas adaptações que a gente precisa fazer, enfim. Então, a pandemia trouxe isso pra gente, né? Essa coisa de ter que adaptar. E funcionou super bem. E eu vejo, assim, voltando a falar de autismo, As pessoas, normalmente, tá, gente? As que estão no espectro, elas gostam muito de fazer avaliação online, né? Gostam muito de não ter que ir... Não ter que sair de casa, né? Sair de casa, né? Enfim. Porque já é difícil pra maior parte dos... A gente sempre tem que falar no autismo, tipo... Que nunca é uma coisa unânime, porque cada um tem uma forma. E acho que também é isso. Isso também acaba sendo um ponto na avaliação, né? Porque essa coisa que a gente tinha antes de Ah, só é autista se você não olhar nos olhos. Sim. Se você se comportar de tal forma, se fizer aquela... Hoje a gente vê que não, que é muito diferente de um pro outro, né? Muito diferente. Então, isso também tem que estar muito no radar desse profissional, né? Sim, exatamente. Tanto que tem, assim, gente, até médicos, né? Neuropediatras... Por exemplo, esses tempos eu atendi paciente, fecha autismo. Ele tem sete anos. E a neuro, ela pediu pra esperar. Ela falou pra mãe pra esperar, que não fecha, né? Tem situações que não fecham, enfim. E hoje em dia ainda, as pessoas, elas confiam, parecem que confiam mais naquilo que o médico diz, né? Então, eu acho isso uma situação bem complicada. Por isso, eu acho muito importante buscar profissionais realmente, especialistas, profissionais que trabalham na área, que atuem na área, né? Não médicos clínicos, nem psicólogos clínicos, né? Eu acho que tem que ser mais direcionado realmente. Então, você também encontra muito disso, né? Fechar a avaliação... E o médico invalidar. Invalidar, sim. E aí, quando invalida, tipo... Não é muito, tá? Bem raro, mas acontece. Mas acontece. E quando tem essa invalidação, geralmente a família opta em escutar o médico ou... Porque, poxa, né? Vamos falar... Assim, os médicos mais que você vai lá na consulta, que ele fica mais tempo com você, digamos que ele fique uma hora, uma hora e meia, no médico particular, tá? Sim. Porque o convênio é 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. E aí, em contrapartida, você ficou com uma profissional que tá te avaliando, que fez um monte de teste, né? Que aplicou um monte de questão. 10, 12 horas. 10, 12 horas. E fora, né? Porque eu lembro que tem muita coisa, eu respondia, tipo, sem estar na sessão. Eu ia lembrando de coisa e ia mandando. Sim. Né? Várias coisas assim. E aí... Principalmente aí, se a gente tiver ali o caso de um pai, né? Voltando, um que acha que é uma coisa, outro que acha que é outra, cria-se um problemão na vida da família, né? Sim, é um problemão. Isso tem desde sempre, sabe? Que eu vejo, assim, às vezes o paciente com atendimento que não é o adequado. Por exemplo, criança autista que não é verbal fazendo uma hora de terapia por semana. Então, tem de tudo. E o médico tá lá falando que tá tudo certo, mãe. E isso aí, uma vez por semana tá ok. Né? Mas se a criança ainda não fala, tá com 7 anos e não fala. É... Então, eu acho que tem condutas que não... Porque eu acho que também aí acaba caindo muito... E profissionais e profissionais, né? Porque essa questão, às vezes, de... Não sei. Parece que não se importa muito com aquele paciente na minha cabeça, sabe? Se eu não penso no desenvolvimento dessa criança, e eu sei que, tipo, quanto... Não é também, gente, fazer uma coisa insana, que às vezes a família também não tem como fazer uma coisa insana de, sei lá, 40 horas. Não é isso que a gente tá falando, né, gente? Mas quanto mais estimular naquele período de tempo, vai ser melhor. Mas, às vezes, eu falo, né, pros pais, você tem plano de saúde, teu filho tem o diagnóstico, você pode entrar com a liminária, enfim. Porque aí o convênio vai pagar todos os atendimentos da criança. Mas tem gente que não quer, parece que não quer, sabe, Kelly? Então, assim, tem coisas que a gente fica um pouco limitado a fazer. Porque eu acho que o teu... Porque, por exemplo, quando eu pego lá, e a gente vai falar disso também, né? Quando eu peguei as avaliações, tanto as minhas quanto as das crianças, assim... Sempre veio um laudo muito bem... Nossa, muito bem feitinho, assim, né? Cada teste mostrando o que foi feito, com as escalas. E aí, você vê que, pô, a pessoa realmente prestou atenção no que tava fazendo. E aí, lá no final, na conclusão, vem o diagnóstico. E aí, vem o que aquele profissional acha que é bom pra aquela... pro paciente. Sim. Então, assim, ele tá... E, geralmente, os... Quando você volta no médico, que o médico valida aquilo, Aquilo, ele segue a risca o que o profissional ali colocou. O que o profissional coloca, exatamente. Porque o profissional teve esse tempo, né? De avaliação, de... E ele vê bem além, até, né? Do autismo, por exemplo. Pra mim, veio lá depressão, ansiedade. Então, pra você melhorar, tipo, questões, às vezes, do autismo, Você tem que trabalhar isso daqui também. Exatamente. Senão, não vai dar resultado. Exato. E aí, quando eu vou no médico, ele simplesmente não valida nada? Parece que é... É complicado, é bem complicado. Isso é, assim, como eu falei, não é recorrente. Mas eu vejo que... Não é nem que o médico não se preocupa com o paciente. Eu acho que, às vezes, ele não tem conhecimento. Né? Há um tempo atrás, eu atendi uma paciente de 11 anos. Os pais não tinham referencial nenhum de outra criança. Então, só a filha. Ah, ela é muito tímida. Muito tímida, mas ela vai bem na escola e tal. Avaliei ela e falei, autismo, autista. Foi na psiquiatra. A psiquiatra me liga e fala, Mônica, olha só, você deu o diagnóstico de autismo, mas ela não é autista. Ela é depressiva. Porque ela tem desejo de ter amigos. Mas quem disse que o autista não tem desejo de ter amigos, né? Aí eu falei, doutora, me desculpa, mas, assim, autista tem desejo de ter amigos. Ele tem uma dificuldade, às vezes, não é sempre, né? Em fazer amigos, em manter relações, né? De uma maneira que ele consiga ter trocas sociais adequadas. E nunca mais voltaram esses pacientes. Nunca mais voltaram. Até penso, assim, né? Como que tá essa menina? Hoje deve ter uns 28 anos. 27. Entende? Então, tem disso, né? Mas hoje tá bem menos, tá, Kelly? Eu tô te contando coisas, assim, do passado, né? Mas a gente ainda vê, tá, Mônica? Porque, assim, eu tô num grupo de pais, assim, e mesmo nos grupos de autistas adultos, e a gente ainda escuta muito isso. Tem uma entrevistada que veio aqui que ela falou que ela teve que ir em quatro psiquiatras, assim. E aí, mesmo com a avaliação neuropsicológica, tipo, ele não validou. Porque ela tinha feito faculdade, porque ela tinha casado, porque ela olhava nos olhos dele. Tipo, então, ela não era autista. Exato. E mesmo fazendo as avaliações, fazendo tudo certinho, tipo, não queria validar. Porque ela tinha ido em psiquiatras, aí é o que você tinha falado, né? Tipo, clínicos, né? Clínicos, né? Que não entendem, não entendem muitos ainda. É, exato. A gente tá em 2023, não entendem. Exatamente, é bem isso. E isso, até esses tempos acontecer, uma situação, fiz, é muito claro, é um paciente, assim, muito nítido e claro que é autista, um adolescente. E eu indiquei um médico. E o médico falou pra ele que precisava de dez consultas, dez sessões pra fechar o diagnóstico. Isso trouxe mais ansiedade pra ele ainda, né? Porque ele já tinha passado por um processo de avaliação comigo, e aí eu sugeri um outro médico especialista e foi, fechou o diagnóstico na hora. Então, assim, às vezes também é importante que o paciente procure esses médicos que a gente indica, né? Ah, não é porque ele é meu amigo que ele vai dizer que não é isso. Mas é que se a gente indica é porque é especialista, porque, né, por exemplo, neurologistas, neuropediatras, né, que têm a especialização em autismo, que fizeram cursos em autismo, é muito diferente do neurologista clínico, do psiquiatra clínico, né? Porque eles estudam todas as patologias, mas não de uma maneira aprofundada, né? Cada uma delas, enfim. Então, né, tem especialistas pra tudo. Eu falo assim, né, tem paciente que chega, ah, mas você não é psicólogo e você não sabe... Não, tem coisas, por exemplo, que eu não atendo em terapia, né? Tem transtornos que eu não atendo em terapia. Hoje em dia eu quase não atendo, não tenho tanta agenda pra terapia, né? Eu atendo mais avaliação em meus pacientes antigos na terapia. Mas, assim, o psicólogo, ele também não é aquela coisa genérica que entende de tudo, de todos os assuntos, entende de autismo, de border, e pode tratar todo mundo, né? Pra cada área tem uma especialização, né? Então, eu fiz especialização em autismo. Não fiz especialização em borderline. No entanto, eu fiz cursos de especialização de psicopatologia, onde eu consigo identificar o transtorno. Mas isso não quer dizer que eu trato o transtorno, entende? Então, isso que é bem importante a gente saber que é a mesma coisa o médico, né? Ele conhece as patologias, mas ele não é especialista naquela área. Então, por isso a importância. E aí, deve chegar também muita gente pra você, principalmente se a gente tá falando de adultos, que já vem com... Porque a maioria... Onde que a gente consulta quando a gente tá com alguma questão... É... Psiquiátrica, assim, né? A gente vai no psiquiatra, né? E aí, eles não têm essa formação. E a gente tá falando ainda de... A gente tá em Curitiba, tá? Mas se a gente for pensar em cidades menores do interior, vai ter menos profissional ainda que já tenha ouvido falar de autismo na vida. E aí, muitas... É bem comum mesmo a gente ouvir muito autista adulto falando que passou a vida inteira tratando depressão e como se fosse bipolar. A vida, muito assim. E aí, eles passam muitos anos da vida tratando isso e não vem resultado nenhum. Não vem resultado nenhum. E aí, chegam... Tipo, quando que dá esse estalo, né? Tipo, foi esse estalo também de informação, de começar a tá vendo, assim, que você notou que... Ah, eu ouvi. Será que eu também tenho isso? Porque alguém, né? Tipo... Sim. Muito, né? A internet também veio pra trazer isso. Essa informação pras pessoas. Então, eu acredito que sim. Que é por conta disso também. Porque muitas pessoas que chegam pra mim... Ah, eu vi no perfil da fulana. Eu vi no perfil da tábata. Eu vi no perfil da mãe. Enfim, situações. E eu também tenho isso. Também tenho esse sintoma. Então, acontece bastante. Às vezes, não foi nenhum médico, não foi familiar, não foi nada disso. E aí, quando você coloca... Eu tava falando ali nos relatórios, né? Que aí vem lá a indicação. Ah, sugiro, né? Indica, sei lá, terapia... Sei lá, pra mim foi indicado terapia TCC ou... Tratar a questão de ansiedade, depressão, não sei o que. Você vai ver... Você já consegue ver o perfil nesse... Sim. Então, você vê o perfil e você mais ou menos também já diz o que você acha ali de terapia. Porque é indicado pra aquele paciente, exatamente. Porque no autismo ou em qualquer... Né? Em qualquer... Vamos falar... Não só no autismo, mas... Nem sempre todo mundo vai se dar bem na TCC. Nem todo mundo vai se dar bem lá com o Dear Floor Time. Nem todo mundo vai se dar bem na aba, né? Exato. Exatamente. Então, normalmente, pra adultos, eu indico terapia cognitivo-comportamental, tá? Mas com especialistas, né? Com pessoas que entendam e trabalhem com autistas. Muito pouco. Hoje em dia, a gente não tem muitos profissionais ainda, né? Especialistas na área, enfim. Mas... Normalmente, a gente indica pra esses profissionais. Né? Então, eu sempre direciono... Normalmente, o paciente, ele quer uma indicação, né? Ah, mas qual médico que eu vou? Você tem alguma indicação? Qual profissional? Qual psicólogo? Enfim. Alguns querem continuar fazendo terapia comigo. Como eu disse, pra terapia, eu não tenho agenda, quase. Então, eu não atendo a maioria dos pacientes que eu avalio, né? Aí, eu encaminho pra outros profissionais. Então, às vezes, precisa fazer treino de habilidades sociais. Às vezes, precisa de terapia ocupacional, porque o paciente tem muitas questões sensoriais, né? Fono, enfim. Então, às vezes, a gente pensa, ah, é adulto, fala, né? Mas, não precisa, às vezes, precisa, sim. Ô, Mônica, você falou ali, tipo, questões sensoriais, né? A gente vê muito, assim, de as questões sensoriais, tanto no autismo, quanto nas altas habilidades também, né? E vou voltar nesse tempo, porque eu vejo que as pessoas procuram muito mesmo essa questão da diferença ali. Você vê que também é muito tenue essa linha que separa o autismo das altas habilidades? Ou você acha que, você que trabalha, assim, você vê que, não, tem uma ruptura bem grande? Porque, às vezes, eu vejo também que algumas pessoas acabam recebendo ou um diagnóstico ou outro por confusão ali, sabe? É, exatamente. Tem comportamentos bem semelhantes, bem parecidos. Mas, tem situações, né, onde que se distingue o autista do superdotado. Então, o superdotado, ele pode, sim, também ter essas questões de hipersensibilidades, enfim. Mas, a gente percebe muito como que ele lida com as dificuldades do dia a dia, né? Qual a capacidade desse paciente de enfrentar os problemas. Porque a inteligência acadêmica, que a gente avalia através do QI, é uma coisa, né? O autista, ele pode ter um QI altíssimo. Mas, aí, a inteligência emocional é baixa, a inteligência de adaptabilidade é baixa, né? Então, a avaliação intelectual, a avaliação para superdotação, ela é bem complexa. Ela vai muito além do QI, né? Então, para você dizer que uma pessoa superdotada, ela tem que ter, tem critérios ali que vão além só do QI acadêmico, né? É, hoje a gente já vem trabalhando bastante isso, né? De que existem inteligências múltiplas mesmo. Isso. Não é só o QI acima de 130 lá que vai dizer que você é ou não, né? Superdotado. É, superdotado, sim, tá? O QI acima de 130, com certeza. Só que é uma superdotação acadêmica. O teu potencial intelectual, né? Para de aprendizagem. Mas você pode ter um QI, um QE, né? Um consciente de emocional, de inteligência emocional, baixíssimo. Então, você não tem capacidade de empatia, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, né? No trabalho, você não se adapta, você não é resiliente. Então, tem tudo isso que envolve a inteligência, né? Sim. E como que é a diferença, assim, os testes, você falou, ah, tem teste que é aplicado para criança, para adolescente, para adulto. Na criança, é mais fácil de ser aplicado? Porque a criança é o quê? Ela é mais espontânea ali? Ou, tipo, eu fico pensando, porque você faz a avaliação, né? Desde os pequenininhos, para você ter o diagnóstico, né? E nos pequenininhos, tipo, aí esses pais entram, eles acabam interferindo nessa avaliação? Tipo, não entram? Normalmente, o pai interfere, né? E tem criança que não consegue ficar na sala sem o pai e a mãe. Por exemplo, o bebezinho de um ano, o bebezinho de dois anos. Normalmente, o pai entra junto. E aí, você coloca a criança para brincar, porque você quer observar o comportamento dela, enfim. E aí, tem alguma situação, o pai já vai lá corrigir aquela situação. E a gente fala, pai, ele fica de longe, né? Enfim, pega no colo. Então, assim, é bem comum, tá? Isso na criança pequena. Aconteceu poucas vezes na minha vida, tá? Da criança ter que entrar com o pai e com a mãe. Não foram muitas vezes. Normalmente, as crianças vinham sozinhas mesmo. Mas, quando acontecia, eu percebia que interferia muito. Teve até uma situação. Eu já era uma criança maior. Tinha uns cinco anos. E ele era, assim, TDAH, muito hiperativo. Então, ele andava pela sala inteira. Daí, eu tenho a parte de brinquedos. E tenho uma parte de livros, de decoração, enfim. E ele queria pegar uma coisa de decoração. A mãe, automaticamente, levantou da poltrona, pegou o negócio, deu na mão dele. E eu fui lá. Peguei da mão dele. Falei, não, esse aqui é enfeite. E coloquei aqui. Entende? Então, assim... Sim. A mãe lida tão no automático com as coisas. E, sim, interfere, né? Mas, voltando ali, na avaliação, com a criança, normalmente é muito fácil. Porque a gente trabalha muito com o lúdico. Só que, quando você vai colocar avaliações, testes estruturados, que a criança precisa manter um comportamento, um nível de resposta, enfim, que pode trazer frustração, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Principalmente em crianças autistas ou hiperativas, enfim. Todd também, né? É um pouquinho mais difícil. Mas, no geral, é tranquilo. Mas são testes diferentes, né? De criança e de adulto, tem escalas diferentes. Sim. Outra coisa que também, agora você falou, né? Falando disso de... A mãe foi lá, já pegou e fez. E aí, não sei se você assistiu a Vandinha, vamos só falar da Vandinha, da série. Eu assisti alguns episódios. Que aí teve super aquela polêmica, assim, se a Vandinha é autista, se a Vandinha não é autista. E aí, quando eu vi essa polêmica, eu fiquei pensando muito, assim, né? Tipo, ela também tem todo o contexto familiar. Sim. Então, se aquela criança é criada em um ambiente que as pessoas se comportam de determinada maneira, geralmente ela vai se comportar também daquela maneira. Sim. Então, isso também é visto, assim, se realmente, até onde que é o diagnóstico e até onde que é isso influência de outros componentes, né? Que essa criança tem, assim. É, mas aí a gente já avalia também, mas por que que essa família também não gosta de relações sociais? Por que que essa família também é mais isolada, né? Porque, às vezes, já pode vir ali, da família, né? Sim. Falando de autismo, por exemplo, né? Pode vir dali. Então, a gente investiga toda essa parte, né? Como que é a mãe, como que é o pai, qual que é a profissão. Então, teve até uma vez uma pessoa me perguntou, mas por que que se pergunta a profissão? Você quer saber se a gente tem dinheiro, é isso? Não, né? Pra gente saber, justamente, né? Com o que que a pessoa trabalha, como que ela vive, né? Realmente. Então, por isso que a anamnese, ela é muito dinâmica e complexa. Mas, essa questão ali, falando da Vandinha, a gente pode dizer que sim, que é algo que que é da família, né? O comportamento é diferente, mas ela é bem diferente da família também, né? O pai é mais quietão, tá? Mas a mãe, a mãe não é tanto. Enfim, então, dá pra dizer. Até foi falado, né? Que a Vandinha é autista e tal, enfim. É, a gente, eu já até fiz um vídeo na época, assim, falando, será que a Vandinha é autista ou será que ela tem altas habilidades ou será que ela tem os... Com certeza ela tem altas habilidades, porque pra ter aquelas sacadas que ela teve de vingança com as pessoas, não é só maldade aquilo, né? É, porque a gente pensar, né, altas habilidades... Eu sempre falo, qualquer coisa na sua vida, né? Você pode usar pra um lado, tanto pra um lado quanto pro outro. Porque você tem altas habilidades, você não pode pensar que, no caso dela ali, tipo... Eram umas sacadas muito rápidas. Então, assim, eu via muito mais... Mas aí também, a gente tá falando de menina, que às vezes é diferente a gente observar e tudo mais, né? Eu via muito claramente pra mim altas habilidades. Mas o autismo sempre ficava... Eu ficava ali no meio do muro, assim. Será que é uma questão familiar? Era uma questão ali que ela não queria se relacionar com as pessoas, né? Mas quando ela tinha interesse, ela se relacionava. Eu escuto isso muito das meninas superdotadas. Aí eu não brinco porque eu não acho interessante. Eu não brincava porque eu não achava interessante o que elas tinham pra me falar. Porque eu não gostava de conversar com elas. Não tinha nada pra aprender ali. Os meus assuntos eram totalmente diferentes. Então, era uma opção, né? De se isolar. Porque aquilo não estava trazendo benefício nenhum pra ela. Na visão dela, né? Então, eu vejo a Vandinha muito mais com altas habilidades, até. É. Né? Só a gente fazendo uma análise do personagem. Não sei também porque eu só assisti uns três episódios, tá? É, que a gente tem pré-adolescente, então... Sim. Aí a gente assiste, né? Porque... É. A Vandinha. Mas as crianças também assistiram Vandinha, né? É. É, foi uma febre, né? Eu acho que foi uma febre, assim mesmo. A minha filha tem sete anos, ela assistiu. Mas ela tinha um pouco de medo. É, o meu filho também não assistiu muito porque ele estava com medo. É, ela tinha medo de algumas coisas, enfim. Mas bem legal. Agora tem o Sheldon também, né? Não sei se você está assistindo. Então, eu já tinha assistido todo o Sheldon antes. Aham. Porque a gente adorava o Big Bang lá. O Sheldon adulto, né? Sim. E aí, quando saiu, eu disse, ah, quero ver. Porque ele, na minha cabeça, é autista, né? Ele é autista, assim. Daí você vai vendo ele pequenininho. É muito... Sim. Muitas coisas legais, assim. Sim. E aí, eu assisti toda a temporada, todas elas já. É, bem bacana. Eu gosto de todas as séries e filmes, enfim, que tem o autismo. Eu acho bem legal. É. E daí, é claro, se a gente for falar de série, também dá um problema só de série, né? Mas o que eu gosto do Sheldon é que eu acho que eles não fizeram de uma forma exagerada, assim. Como eu vejo em alguns outros casos, sabe? Sim. Porque... E nem fica claro pro público, aliás, eles nunca falaram que o Sheldon é autista, gente. Exatamente. Que meio que vai analisando e se analisando, gente, isso. Isso é muito inteligente, né? Ali o que aparece pra gente. É, aquilo. Só que sem filtro nenhum, né? Muito engraçado. Sem filtro nenhum. Tipo, é engraçado. E ao mesmo tempo, você já vê, assim, que... Cara, a família também, ali... Você vê que pra ele é difícil algumas questões? Pra família é difícil lidar com as situações dele, assim, né? Então... Exatamente. E até no Sheldon tem... Não sei se você... Ai, eu não quero dar spoiler. Ah, é. Verdade. Mas eu ia dizer que tem... Porque tem a irmã gêmea, né? Sim. E aí, tipo, tem um momento lá que eles fazem uma avaliação com os dois. Ah, eu não cheguei nessa parte ainda. Então, não vou falar. Eu não cheguei. Mas eles fazem uma avaliação neuropsicológica com os dois. Ah, que legal. Nossa, eu não cheguei ainda. E aí, vai... É bem legal de ver, assim, tipo, essa parte. Mas é. E a gente tem mais coisas que a gente... Será que a gente... Mais alguma coisinha, assim, que a gente... Não sei se... A gente fez um pré-roteiro, assim, né? Mas... Será que a gente colocou tudo? Tipo... Eu acho que sim, né? Eu fui falando, falando, falando. Porque... Peraí. Eu acho que de avaliação, né? Que você perguntou online se é possível, enfim. Eu percebi nesse tempo todo, né? Que é totalmente possível. Eu não vi prejuízo na avaliação online, óbvio, né? Gente, que tem alguns testes que a gente não tem como aplicar e tem que... A gente coloca outros no lugar, né? Então... É, sim, algo que é totalmente possível. Ah, tá. Aqui o Jardel até me passou... O Jardel que tá operando ali, gente, ele me passou algumas perguntas aqui, né? E aí, assim, ó... Nas altas habilidades, né? A pessoa vai fazer a avaliação neuropsicológica. E naquele momento que ela está fazendo a avaliação neuropsicológica, ela está em um estado ou de muita ansiedade. Talvez por ela estar sendo avaliada ou porque ela está com ansiedade mesmo. Ou com muita depressão. Sim. Então é um momento difícil pra ela da vida por algum motivo. Isso também vai impactar aí no resultado? Impacta. Afeta, com certeza. Então por isso que eu acho bem importante que o processo, ele seja todo... Dessa maneira que eu faço realmente. Porque eu conheço o paciente, eu converso com o paciente, eu deixo esse paciente confortável pra avaliação. Se o paciente, por exemplo, passou por algo no dia, eu falo... Ah, vamos, então, hoje fazer outra atividade ao invés dessa. Não vou aplicar. E eu vejo, assim, que tem gente que não, tá? Que vai aplicar porque quer saber como que o paciente lida com pressão, como que o paciente lida quando, né, não está tudo bem, enfim. Só que aí a gente vai ter respostas, a gente vai ter a qualidade, né, do teste, ele não vai ficar bom. Ele vai estar errado porque o paciente não conseguiu ali demonstrar todo o seu potencial porque, sei lá, naquele dia ele tinha brigado com o namorado, né? Então eu acho bem complicado. Por isso que eu crio todo esse vínculo. antes eu aviso já, né, olha, se no dia que a gente for fazer o teste, você não estiver bem, se me avisa. A gente remarca ou faz outra atividade. Porque influencia, assim. Isso eu percebi ao longo dos anos que influencia, né, até tem profissionais que fazem avaliação intelectual em quatro horas seguidas, né, que até é uma indicação. Só que, assim, se eu não conheço o paciente, às vezes a gente lida com um paciente que tem vergonha de responder. Ele sabe, mas ele tem medo de errar porque é inseguro. E aí, se eu não tenho vínculo com esse paciente, eu já tive, assim, gente que... Ah, não sei. Tá, mas me fala qual que é a resposta que você estava pensando. Ah, é essa. Estava certo. Só que ele teria optado por não responder porque ele tinha dúvida. Entende? Então, se você não tem vínculo com o paciente, eu acho que fica realmente um pouco mais complicado. E essas questões aí que você perguntou atrapalham, sim, com certeza. A outra pergunta que a gente tem aqui, Mônica, é assim. A gente já falou um pouquinho ali de a gente manipular a pessoa que está falando. Mas é sobre fraudar mesmo. Então, assim, eu já estudei tudo. E a pessoa consegue, sei lá, a gente está até, né, mas... Não é para ir procurar, gente, para fraudar nada ainda. Mas é possível fraudar um diagnóstico, uma avaliação ali para... Eu acho que é. É. Eu acho que é. E como eu te falei, eu acho que o profissional, ele tem que ter muito feeling, tem que ter muita experiência para conseguir realmente perceber, né? Então, assim, eu falo que se eu não fosse psicóloga, eu seria detetive. Mas tem tudo a ver, né, de você for pensar... Exatamente. Porque na avaliação neuropsicológica, você está investigando. E olha que é uma investigação muito minuciosa ali, né? E muito difícil. Exatamente. Então, assim, não estou querendo me achar aqui, não, tá, gente? Mas eu tenho uma percepção muito grande das coisas. Então, eu observo muito. Se eu fico com dúvida, eu vou cavocar um pouquinho mais aquilo. E aí, nos testes, sempre vai ter algum tipo de contradição. A pessoa, em algum momento, ela vai se contradizer. E aí, você vai conversar com a família. E aí, você vai conversar com o marido, com a esposa, com o filho, enfim. Em algum momento ali, você realmente consegue perceber a manipulação. Principalmente depois, se o resultado não for aquele que o paciente esperava. Aí, você vai ver claramente. E aí, também, não sei se você já viu que hoje, assim, tem muitos testes, autotestes na internet. Tem muitos, assim. E aí, eu até lembro uma época que falaram pra mim, ah, faz esse teste. Porque se esse teste aqui indicar, a probabilidade de você ser é muito alta. E os testes, tipo, eu que fiz, mas algumas pessoas que fizeram, realmente, deu muito parecido. É um que tem lá do... É um teste, acho que uma equipe americana, assim, que daí tem do Asperger. E... Asperger alguma coisa, assim. E dá um gráfico de peia de aranha depois? Tipo, é redondo, assim? É redondo. Ah, é bem legal. Não, mas é legal esse teste. Eu acho bem legal. Então, mas só esse teste não serve, gente, né? Não, de jeito nenhum. Porque aí é que tá. A gente tá indo dos extremos também. Às vezes, a pessoa pega só o teste, tipo, como... Ah, vou fazer um teste aqui e... E ele já se intitula autista porque o teste deu. Não, não, né? Não, não. De jeito nenhum. Tem que passar por um profissional. Você não pode se autodiagnosticar. Tem que passar por um profissional especialista. Né? Então, você achar que autista é uma coisa. Você ser autista é outra, bem diferente. Né? Porque, às vezes, você tem, realmente, sintomas parecidos, mas que se relacionam a outra coisa, né? Porque sintoma de autista... A gente sempre fala, né? Que nem tudo é autismo também, né? Então, algumas questões são inerentes a todo mundo. Só que daí entra naquilo. Será que você fecha os critérios? Isso. Será que aquilo realmente impacta na sua vida de uma forma que está te prejudicando, né? Traz prejuízo, né? Traz prejuízo. Então, os questionários, por exemplo, eu sempre... Eu não entrego questionário pra paciente fazer sozinho. Eu pergunto, né? Então, eu pergunto porque, normalmente, autista não entende algumas coisas, né? Tende a entender literalmente. Aí eu tenho que explicar. E eu acho bem importante porque ali eu vou conhecendo o paciente também. Porque eu vou perguntando. Daí ele lembra de uma situação... Ai, não sei responder isso. Daí eu dou um exemplo. Daí a pessoa lembra de uma situação. Enfim. Então, por isso que é bem importante essa avaliação ser, assim, de uma maneira... Não ser tão sintética, sabe? E agora uma outra pergunta também, que é assim... A gente vive no Brasil, que é um país que não tem poder aquisitivo alto, né? A maioria das pessoas tem muitas dificuldades financeiras. E aí chega no profissional. O profissional diz, olha, família ou a pessoa que tá procurando esse diagnóstico, pra eu poder dizer se você é ou não é autista, ou TDAH, ou Todd, seja o que for ali... Eu preciso que você passe por uma avaliação neuropsicológica. E aí, como que essa questão tem? Você sabe se tem alguma coisa mais acessível pras pessoas de baixa renda? Se o SUS financia isso? Se não financia? Porque a gente vê que tem fila de espera de dois anos no SUS, por exemplo, pra ir num neuropediatra, né? É. Eu acredito que nesse modelo de avaliação que a gente falou aqui, não. Nem pelo convênio, talvez. Não, pelo menos as vezes que a gente fez, o convênio não cobriu. É. Não cobriu, eu acho que nem tem o profissional, e o profissional nem se dispõe a fazer esse tipo de avaliação pelo valor que recebe, né? Enfim. Mas assim, como eu falo, né? Ah, mas por que que é caro? Porque é caro, né, gente? Não é barato. Mas por que que é caro? Então, envolve uma série, envolve um número grande de sessões, envolve testes, né? Todos esses testes têm custo, tem correção informatizada que tem custo. É, tem o profissional depois pra analisar tudo aquilo, fazer... Eu, por exemplo, eu demoro em torno de cinco a seis horas pra fazer um parecer. Neuropsicológico, né? Então, em torno de vinte, vinte e seis, né? Ontem eu terminei um, foram vinte e sete páginas de análise. Então, é bastante coisa, né? É assim, é como se a gente fizesse um escaneamento, né? Do paciente, dos sintomas, daquilo que ele traz. Então, a avaliação neuropsicológica, quando bem feita, é algo muito legal, assim. Os pacientes trazem essa questão, né, de autoconhecimento. Nossa, eu nunca tinha percebido essas coisas. Então, eu acredito que nesse modelo, não deve ter pelo SUS. Eu vi ultimamente também bastante lugares fazendo... Não promoção, mas é preço social, né? Um pouco mais... Ainda não é um preço, tipo, super barato. Mas mais barato do que o habitual, assim. Pra dar acesso, ou fazendo mutirão também. Eu vi uma galera fazendo mutirão de avaliações pras pessoas que não tem como custear, né? Pois é. Só que essas avaliações, de certa forma, eu vi até uma delas. Não sei se é a mesma. Mas entra naquele modelo que eu te falei. Uma anamnese, uma sessão e uma devolutiva. É mais um rastreio, né? Então, eu acho que... Tem que ficar esperto ali na... É. Saber o que você tá fazendo. Porque, gente, uma avaliação... Você já fez. Você fez a avaliação de TDAH. Você passou por anamnese, seis sessões e devolutiva. É. Você passou por avaliação de altas habilidades? Não, de TEA. De TEA. Quantas sessões foram? Quatro. Anamnese, quatro sessões e devolutiva. E mais um monte de vídeo que eu enviei. Mais um monte de... Exato. De... De... Ah, relatos que você vai lembrando ali. Na hora... É bem isso que eu falo. Assim, ó. Você chega lá e ela te pergunta... Não sei. Eu nunca pensei sobre isso. Algumas questões, né? Exato. Porque são coisas, tipo... Principalmente se você for adulto. Se não tiver contato muito com os pais. Porque aí os pais já... Às vezes o pai nem lembra ou não tá mais aqui também pra te ajudar a fazer esse rastreio, né? Exato. Então, é... É bem... É bem... Acho que é bem... Você resumiu assim de uma forma, Mônica. Eu acho que é bem detetive, sabe? Exatamente. É... Eu até tive, né? Uma paciente que ela falou... Nossa, mas eu... Depois que eu li o relatório, porque ela não concordou com o diagnóstico, né? Depois que eu li, parecia que eu estava numa investigação criminal. Porque você investigou tudo da minha vida. Mas, claro! Né? Porque eu preciso te dar um diagnóstico. Eu não posso ser leviana... É... A ponto de fazer uma sessão com você e dizer que você é autista. Faço uma anamnese, aplico uns testes e falo que você é autista. Como assim? Né? Então, não. Então, o modelo que eu acho o ideal é o modelo que eu aplico, né? Obviamente. Então, tudo que for menos do que isso, pra mim, na minha visão, tem que rever. Claro que, no caso ali, né? Você fez uma avaliação específica pra autismo. Claro que vão ser menos sessões. Então, ela avaliou só o autismo. O meu modelo de avaliação, ele não avalia só o autismo. É, mesmo ela avaliando só o... Nessa segunda, avaliando só o autismo, ela falou, meu Deus, se é o TDAH, tá lá em cima. Tipo... Então, ela percebe. O profissional, ele sempre vai perceber que tem outras coisas, né? Além, o bom profissional sempre vai perceber que tem outras coisas também. E aí, vai sugerir como foi sugerido pra você. Precisa fazer a avaliação de autismo. Precisa. Né? É. Eu acho que é isso. Aí, Mônica, aproveita pra falar de novo, assim, da sua clínica. Eu vou deixar o contato tanto aqui embaixo, que o seu nome vai estar aparecendo. E também na descrição aqui do vídeo vai estar todos os contatos, redes sociais da Mônica. Quem quiser ter mais informações sobre o trabalho dela. Mas faz assim, a propaganda. Fala bastante aí. Tá bom. Então, gente, eu sou proprietária da Lúdica Espaço Terapêutico. A Lúdica é uma clínica de psicólogos, né? Então, nós temos alguns profissionais que atuam lá. Eu sou a pessoa que faz a avaliação neuropsicológica, tanto presencial quanto online, de crianças e adolescentes. Então, desde bebezinho, crianças, adolescentes e adultos. Né? Desde bebezinho até não tem limite de idade. Tá? É... Eu atuo também com terapia cognitiva comportamental. É... Na terapia, né? E... Mas hoje, assim, meu foco principal é a avaliação neuropsicológica. Mas a gente tem outros profissionais lá na clínica também que podem estar atendendo para a terapia. Certo, Kelly? Certo. Muito obrigada mesmo, Mônica. Obrigada a você. E logo a gente vai te chamar aqui de novo, você é a Tabata, pra conversar mais... Ah, é verdade. ...sobre outras coisitas. Sim. E, pessoal, então, toda quinta-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal, às 19 horas. Não esquece aí de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E quando você for procurar, né, uma avaliação neuropsicológica, ou vocês... Lembrar, assim, alguém falou, ah, meu filho precisa passar por uma avaliação neuropsicológica. Assista esse vídeo, porque ele vai ser bem esclarecedor, assim. Então, procurar bons profissionais, né, onde procurar, como mais ou menos tem que ser essa avaliação, pra você não ficar perdido. E não cair também em qualquer lugar aí que pode deixar uma avaliação, você com mais dúvida do que você entrou, às vezes. Exato. Exatamente. Então é isso, gente. Ó, beijo grande e até semana que vem.